Acaba de chegar uma triste notícia. Foi confirmada uma triste perda pela apresentadora Sônia Abrão durante o programa A Tarde é Sua da Rede TV nesta quarta-feira, 31 de março. Mas antes de continuar a informação, se você é novo no canal, se inscreva e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Trata-se de uma jornalista que morreu aos 40 anos de idade. A jornalista estava internada há cerca de três semanas após sofrer um AVC. Pessoal, infelizmente, nossa guerreira fez a passagem. Agradecemos mais uma vez todo o apoio. Diz a nota publicada nas redes sociais da jornalista. Há três semanas, o irmão da jornalista usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde dela. Ela sofreu um AVC ontem à noite e está sob cuidados médicos intensivos. Está consciente e respondendo muito bem aos tratamentos. Assim que ela puder, responderá todas as mensagens. A família agradece todo o apoio e orações neste momento delicado. Trata-se da jornalista e modelo Lígia Fazio. A jornalista passou mais de 100 dias internada em 2022 após complicações por causa de um procedimento estético. Ela passou por várias cirurgias para retirar 3 quilos de silicone industrial, que acabou se espalhando pelo corpo dela. Além de jornalista, Lígia também era ex-mus do Curitiba e da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval. Tchau. Tchau.